É o poder, é o poder, é o poder da ostentação, muita luxúria e curtição É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem, que porta numa loja só com as notas de cem Eu tô colado Joga, 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 joga o dinheiro pra cima Vou chegando de Camaro, de Carmo e Sté, fãs no pé, bolsa da Luiz Vidon, de luba e boné Eu sou amante fiel, sou a mulher do patrão, só tomo sando na taça e me amarro no cifrão De dinheiro é o que eu gosto, sou a top da Patricinha, tiro foto no Instagram Tenho até fã de carteirinha, pra ficar comigo tem E ter um faredão, uma lança e um zete pra contar mais de um milhão Não é playboy de faculdade, mas vive da correria Tem que constar no Ivoque pra ganhar minha simpatia É o poder, é o poder, é o poder da ostentação, muita luxúria Vai, vai! É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem, de porta numa loja só com as notas de cem É o poder, é o poder da ostentação É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem, de porta numa loja só com as notas de cem Vou cegando de Camaro, de Carmo e Stephans no pé Bolsa da Luiz Vitor, de lupa e boné Eu sou amante fiel, sou a mulher do patrão Só tô mochando na taça e me amarro no cifrão De dinheiro é o que eu gosto, sou a top da patricinha Tiro foto no Instagram, tenho até fã de carteirinha Pra ficar comigo tem que ter um faredão Uma lança e um zete pra contar mais de um milhão Não é playboy de faculdade, mas vive da correria Tem que constar no ibope pra ganhar minha simpatia É o poder, é o poder, é o poder da ostentação Muita luxúria e curtição É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem De portar uma loja só com as notas de cem É o poder, é o poder da ostentação Muita luxúria e curtição É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem De portar uma loja só com as notas de cem Sabe qual o antidepressivo natural? Ir às compras com um cartão sem limite É muita ostentação Coletor